Oi gente, estou aqui agora com a Jéssica Cristina. Ela está ajudando a Maria Vera, para ficar mais gata, mais bonita, tirando dela o melhor, né? Aquilo que está escondido da gente. A gente é um tesouro escondido, né? O projeto Miocardio de Deus, Mulheres que Ajudam Mulheres, foi criado pela Catiana no final do ano passado. A iniciativa surgiu durante as sessões de terapia que ela fazia e através do autoconhecimento, a idealizadora viu que poderia ajudar outras mulheres, através das suas histórias de vida e resgatar a autoestima. É através de oração, né? Não sou uma pessoa perfeita na oração, mas rezo o terço diário, né? Toda noite com os meus filhos e meu esposo. E nesse terço, Nossa Senhora me chamou, falou, né? No meu coração senti, assim, as pessoas que eu já conheço, né? No caso, foi a Maria Aparecida primeiro, depois foi a Maria Vera, depois agora a Fabiana e já tem a próxima, que é para essa semana que vem, sábado que vem já. E coloca o nome da pessoa e a sua necessidade, que só Deus sabe. Então, quando eu chego para ela, já com todo o projeto pronto, tipo, aquilo que Deus colocou no meu coração, chego para ela e ela fala, como assim só Deus sabia? Isso é lindo, é maravilhoso, porque não sou eu que quero te amar, é Deus que te ama. Para as participantes, o projeto causou várias transformações importantes para a vida delas, que se sentem mais preparadas para enfrentar as dificuldades do dia a dia. A minha mãe estava passando por uma enfermidade, lá em Maceió, que eu sou de lá, e foi através da vida dela que ela me ajudou a poder estar indo lá em Maceió, ajudar a minha mãe. Depois de oito anos que eu não ia lá, ela conseguiu fazer com que eu fosse lá e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, foi através da loja, depois do salão, depois a psicóloga, isso aí me ajudou muito, porque antes eu não falava isso, então, que eu estou falando, quando eu só começava a falar, eu começava a ir chorar. E agora, hoje, graças a Deus, eu me sinto forte, não tenho aquela dor que eu tinha no coração, parece que era um peso, era um desânimo, uma coisa horrível, e hoje eu estou bem. Tatiana admite que correr atrás de parcerias e de histórias de vida não é uma tarefa fácil, mas por ser um projeto criado através de orações, ela não vê dificuldades em encontrar ajuda. Deus põe no meu coração a parceira, o parceiro que vai me ajudar, porque no início eu queria que fosse só mulheres a nos ajudar, só que como foi a da Maria Vita e o da Fabiana que gerou um custo-benefício muito alto, eu precisei também da ajuda dos homens, os homens também que podem nos ajudar a ser mulheres melhores, as mulheres mais felizes do mundo. O objetivo de mulheres que ajudam mulheres não engloba apenas o bem-estar físico, mas também emocional. Ajuda muito as mulheres, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão passando por depressão, que precisam de uma autoestima, esse é um projeto de Deus. E o que eu peço também a Deus para ela, que ela não desista nunca desse projeto, porque esse projeto é maravilhoso, e assim como eu, tem muitas mulheres por aí, caídas, desanimadas, eu sei que tem. Não é um projeto que engloba só a beleza exterior, ela é a beleza interior, porque muitas pessoas estão lindas e maravilhosas por fora, mas por dentro estão cacos. Então, a gente precisa construir essa beleza interior, para que ela possa vir para fora e te deixar toda maravilhosa, poderosa. e as coisas oppressionvas. Tchau, первый popular, o computador, работает. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.